Cor azul, simbolismo de faixa, cor verde, sem faixa Nós vamos esconder, respeitando os locais do antigo aniversário Azul, do lado, faixa, verde, para o time de faixa Nós vamos dar a localização para o time de faixa Achou? Obrigatório descer pela rampa do meio A ogiva vai estar posicionada do lado do portão aniversário Se você pegar o dedo, pegar lá primeiro pela rampa do meio E armar, o outro só tem que desarmar Vamos reformar, ela vai estar deitada nesta posição Vamos pegar qualquer um dos dois Insere no fundo dela Aperta Aperta e segura Ela vai contar um, dois, três, quatro, cinco Acendeu o botão de cinco? Vamos só contar Você pode tirar e deixar do lado Cuidado com isso daqui que é frágil Cuidado com isso é frágil Segurou, na hora que ele contou os cinco LEDs Ele vai acender o botão azul em cima Aperta o botão azul, selecionado os dois Ele vai disparar o cronograma Deixa do lado para a gente saber quem acionou Pessoal, vai ter que segurar ela por dez minutos O time que acionar vai ter que segurar ela por dez minutos Calma pessoal Como o Ranger que está junto Ela, como o Ranger Tem uma chave Ele é o único dispositivo que desarmar Limpou a área Limpou a área O Ranger vai permitir você pegar a chave com ele Pegou a chave? O fundo dela Abre Abriu? Vai ter uma chave na parte de cima dela Limpou a chave Virou Parou o cronograma Alguém tem alguma dúvida? A dúvida vai ser conseguir pegar Vai fazer tudo isso Então pessoal Prestem atenção Para não fazer coisa errada É aquela caixa ali? Isso Pode entrar Pode tirar pela janela Pode Começa a ficar mais interessante Pode, só que você também pode Você não pode fechar Sim Pessoal Presta atenção Para não se perder aí Os dois dispositivos não estão Nem em cima E nem embaixo Ele está no setor do meio do campo O nosso vai estar lá na base Lá no puteiro Está na rampa Está gravando? Não, mas... Aceso, piscando Está a monte? Hã? Mano, eu estou sem magazine Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Ai, caralho Eu não acredito nisso Vamos lá Pessoal Olha o meu cheiro Olha o meu cheiro Vamos lá Não é cheiro Não é cheiro Onde vocês estão, time? Onde vocês estão, time? Preciso de cobertura aqui Estou sozinho com duas entradas Estou em cima da rampa No topo da rampa central Onde você está, Cadu? Não 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 Está ligado com a papelinha aqui Só assim Eu estou chegando na porta Do puteiro Oi Oi, passando Oi, passando Oi, passando Susto da porra Contato aqui Aí mesmo Reto Doze horas sua tem Na sua frente Aqui dentro Aí, aí atrás Não, não, não O contato tá aqui Não, peraí Aqui, aqui Correu pra lá Tá saindo a bolinha, deixa eu for Morto Morto Não sei Morto Caralho, velho Morto Morto, passando, morto Morto, passando É, cuidado que eles já vão tá correndo Alguém vai pro labirinto? Vai, vai, vai Exatamente, velho Aonde? 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 Morto Eu acho que foi ricochete, mas tô morto 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 saindo, morto saindo Morto saindo Morto saindo Morto passando Morto passando B-B-B-B-From the Dead